Salve rapaziada, como é que é? Vocês estão de boa, mano? Ó, se liga no vídeo de hoje Todo mundo sabe aí que minha moto tá parada E de parada é o seguinte, galera Tá quase vendida É, era surpresa, mas eu tô falando pra galera ali no meu Instagram Ali ó, se você não conhece É Wagner Silva Underline Freestyle Aí eu fiquei meio viciado nesse jogo aqui, galera Esse dia eu joguei a noite e falei, mano, eu vou mostrar pra galera do canal Afinal de contas Nós somos todos parceiros, né? Moto Willing, clica no modo Em português, ó E tem também o Moto Willing 2 Mas nem vai, mano Vai no 1 mesmo, inicia o jogo Aí você tem aqui, galera Olha que louco, você tem a loja Você começa o jogo, se eu não me engano, com R$2.500 E eu já tava jogando já Eu tenho R$1.000 aqui, ó, eu gastei meu dinheiro E tem a opção de moto pra você comprar, ó Olha que da hora Tem essa Bikelet, a Imobilete Tem a Pop, tem o valor ali, ó, R$2.500 A Bizinha, R$125 CG As motos, vou mostrando pra vocês todas R$160, vocês viram? A Braizinha, R$160 A XRE300 A Falco A ideia de mostrar esse jogo é o seguinte, galera Ó A Trezentinha, R$03 A R$600 Aí, ó, a meiota A ideia é o seguinte É mó brisa os graus de moto com ele Vou mostrar pra vocês agora Vocês viram a XJ passando aqui, ó Eu vou comprar essa XJ aqui E vou deixar igual a nossa XJ aqui do canal Igual a Judite, mano Mas não agora que eu tô com pouco dinheiro Ela custa R$20.000 Aí, a F800 Só tem as mais pá do grau mesmo, né Aí, a Horneta E a CBR600RR A CB1000 E a Z1000 Aí, na garagem É o que eu tenho, ó Eu comecei comprando essa aqui Com o dinheiro que você começa o jogo E você vai E consegue dinheiro Eu comprei a R$160 Eu acho que eu paguei R$6.000 Na R$160 Ou R$5.000 Não lembro, mano Faz uns três dias que eu tô brincando, galera Tô me divertindo demais E resolvi mostrar pra vocês Aí, você tem a opção de ir pras pistas, ó Aí, aqui nas pistas, galera Eu já abri aqui, ó Essas três Joguei Acabei de abrir a quarta pista Aí, eu comecei a fazer o vídeo Você pôr no pulado aqui, ó Você tem muita pista pra você explorar Conforme você vai abrindo, claro Então, eu vou jogar agora a quarta cidade aqui, ó Nunca joguei Aqui é a quarta pista Acelera aqui embaixo, a direita E só chamar no grau, galera Chama no grau E vai dando ponto Por isso que é jogo de grau, ó Olha os pontos caindo ali, ó Quanto mais grau você pendurar o negócio, ó Olha o lanterninho do freio E vem pra frente, mano Você é louco na lombada Comece de novo Bom que você não rala, não machuca e não quebra a moto mesmo, né Olha o freio Fica mais devagar ou sobe mais fácil, mano E os portão de giro Imagina Cadê a lombada que eu caí agora, pô? Galera, que viagem que é, mano Eu confesso que vocês ficam viajando Bom, deu pra vocês terem uma noção aí, né, mano Mais grau Olha lá Ganhei 200 de dinheiro, ó Fiz 79 pontos Aí você vai Na pista de novo Já tem uma estrela, tá vendo, ó Já abriu a quinta pista aqui, ó Você vai abrindo E eu jogo de novo várias vezes no mesmo lugar Pra ir ganhando mais dinheiro, mano Você quer ganhar bastante ponta Você deixa ela penduradinha mesmo, assim, ó Bastante tempo, assim, ó No último grau aqui, ó E é da hora que parece ser Tá com o mesmo raciocínio de empinar a moto mesmo Você tem que apertar o freio no tempo certo Não apertar muito Fala a mão que volta Passou a lombada no grau Vocês viram, né A lanterna, ó Mete marcha Ganhei 300, galera, ó Agora fui bem, mano Deu pra vocês sacarem, mano Agora você vai lá na Na loja, por exemplo Já tem 1750 Se eu quiser Eu posso vender Na minha garagem Eu tenho a 160 Tenho a bikelet Se eu quiser vender minha moto, ó A loja oferece isso Vou aceitar Vendi a bikelet, por exemplo Vendi, não tenho mais Aí eu vou na loja Ó, eu tenho 3.010 Só que eu posso comprar A bikelet é 1.800 Nossa, eu falei 2 e pouco No começo do vídeo 2 e pouco é pop Ó 3 e meia B125, mano Eu acho que eu vou juntar dinheiro aqui Pra fazer o seguinte, mano Olha lá Tá comprado essa aqui Essa aqui eu paguei 6 Eu acho que eu vou juntar A broizinha é fácil, hein Juntar o dinheiro pra comprar uma XRE Ou então a meiota Meiota já é da hora Demais aqui, ó 18 pau Demorou, rapaziada Eu vou brincando aqui, mano Da hora Se é novo aí no canal Se inscreve aí Pra fortalecer, mano E outra Logo solta o videão Explicando pra vocês aí Por qual motivo Que eu vendi a XJ Vocês vão ficar de careta E o seguinte, mano O que que tá vindo No lugar da XJ Tamo junto Um abraço pra geral aí Eu vou pras pistas aqui agora Dar uma brincada Treinar os graus Enquanto eu melhoro aqui Que vocês tá ligado Que eu caí num tombo lá Um RL Vai pra finalizar RL é o botão aqui Que vai pra frente Aqui, ó Fintido horário Aí você junta Nos dois freios Tem que jogar o corpo Pra frente e frear Passar a lombada Dá pra cair de RL Já vai de grau Quando tiver a plaquinha De lombada Você desce Ó Nossa Estou ruim de RL Deixa quieto Perdeu a motoque Tamo junto, rapaziada Eidiãs Passar a lombada Eidiãs Colle Abra Estado Tchau.